E se eu te disser que não estou nem dormindo E se eu te disser que não estou nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sopra em meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor da trajetória Taduou meu coração, em minha vida fez história Fomos um casal de invejar Nós tínhamos efeitos tão perfeitos Difícil acreditar, pra mim não acabou Duvido que não tenha nenhuma pontinha de saudade Se existe amor, esquece a vaidade Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sopra em meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Descível não lembrar do nosso amor da trajetória Taduou meu coração, em minha vida fez história Nós somos um casal de invejar Nós tínhamos efeitos tão perfeitos Difícil acreditar, pra mim não acabou Não acabou, não Perdido que não tenha nenhuma pontinha de saudade Se existe amor, esquece a vaidade Fomos um casal de invejar Nós tínhamos efeitos tão perfeitos Difícil acreditar, pra mim não acabou Não acabou, não Perdido que não tenha nenhuma pontinha de saudade Se existe amor, esquece a vaidade